EEEEI Pinturaram um homem ali macho Socorro Deixa eu ver se eu consigo fazer com ele EEEEI macho tu viu meu amigo tu 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 viu meu amigo Tiacho Tiacho Caramba só sabe rodar mano Só sabe rodar Vem pra cá EEEEI tu mocego irmão Será que ele viu meu amigo EEEEI mocego pai dolo Viu meu amigo tu Mocego Socorro a moda Socorro